O Fortnite sempre traz formas diferentes de contar a história que tá acontecendo dentro do jogo pra gente De uns tempos pra cá eles estão investindo cada vez mais em contar a história do jogo, a história das temporadas e o que tá acontecendo E nessa temporada mesmo, inclusive, eles lançaram missões chamadas as Missões do Pináculo Pra estar resolvendo e descobrindo a história do que tá acontecendo na temporada nesse momento Bem, as Missões do Pináculo finalmente acabaram e agora a gente tem aqui algumas pistas do que vai acontecer em breve E o destino do Rezo, o que aconteceu com o Haas Então se você quer saber tudo sobre isso, o triste fim do Haas, já vem comigo que eu vou estar te contando tudo aqui hoje Mas ó, já vem comigo e aperta esse like agora Eu não vou te pedir no meio do vídeo, porque eu quero que você aperte agora pelo seguinte Depois que eu te começar a teoria, eu não quero parar o vídeo de teoria no meio pra te pedir like Então já vem comigo e aperta o like agora, eu tenho certeza que você não vai se arrepender que esse vídeo tá muito bom Então like, se inscreve e ativa o sino das notificações Porque aqui no canal Senhor Leôncio tem vídeo todo dia às 10h30 da manhã Inclusive muito vídeo de teoria Feito isso, já vai na loja de itens do Fortnite, aperta o botão de apoiar o criador e apoia o código Senhor Leôncio Pois o código Senhor Leôncio é mítico, poderoso E só a galera que manja muito de teoria apoia o código Senhor Leôncio, tá bom? E a galera que quer saber muito da história do jogo, pelo menos do meu ponto de vista É só apoiar o código Senhor Leôncio, tá bom? E feito isso, bora! Bem, o triste fim do Haas Segundo a descrição da skin do Haas Bem, Haas, Haas, eu não sei como é que você chama ele, escreve aqui nos comentários Ele se sente atraído pelo Pináculo E se sente também atraído a desvendar todos os enigmas do Pináculo também Além de tudo isso, o Haas é super inteligente Ele é um cara muito esperto e inteligente Inteligente o suficiente pra tentar descobrir e desvendar os segredos do Pináculo Inteligentemente o suficiente também pra entender aqueles pergaminhos que ele carrega com runas Tudo na linguagem rúnica Na linguagem rúnica do clube Kevin Então o cara é muito inteligente pra poder entender tudo que tá escrito ali Saber ler em rúnico Então já que o Haas é super inteligente A gente descobre finalmente que ele tem um grande plano Pra descobrir tudo sobre o Pináculo E esse grande plano é feito em partes E ele desenvolveu um plano muito inteligente E nós, jogadores, caímos nele Sim, eu e você caímos no plano do Haas O plano dele é genial e começa com a parte 1 A parte 1 do plano do Haas começa quando ele vai conversar com a Tarana Pois ele sabe que a Tarana é uma sucateira Uma pessoa que coleta sucatas, coleta relíquias e coisas do tipo Então ele foi sondar pra ver se a Tarana tinha conseguido coletar algo que interessasse a ele Então ele descobre que a Tarana sim achou uma coisa muito interessante A Tarana achou um dispositivo de gravação Mas não é um dispositivo de gravação qualquer É o dispositivo de gravação do Jones Do Agente Jones Esse dispositivo de gravação serve pra ele gravar todas as suas experiências Nesse dispositivo Pra ele não esquecer quando ele entrar e sair do loop E tudo tá salvo ali pra ele escutar depois Como as pessoas que ele recrutou Os lugares que ele foi E até mesmo os planos que ele tem Tudo ele deixa salvo ali As coisas mais importantes Bem, a Tarana achou esse dispositivo de áudio Muito provavelmente quando o Jones virou uma borboleta Ele deve ter deixado cair em algum lugar Isso foi lá no evento ao vivo E por sinal o Agente Jones sumiu Não teve notícias dele nessa temporada ainda O que é muito bizarro Então o Hass, que é muito inteligente e tá por dentro das coisas Simplesmente fez o seguinte Ele sabia que se ele roubasse esse dispositivo de áudio da Tarana Ele teria duas coisas ao seu favor A primeira é que ele poderia desvendar os enigmas do Jones Que ele deixou gravado naquele dispositivo E a segunda é que ele saberia que uma pessoa ia correr atrás disso Pra pegar esse dispositivo de volta Ou coisa do tipo Então essa pessoa ia ter que ir até ele E aí chega a sua parte 2 do plano Na segunda parte ele decifrou os segredos do Jones Naquela gravação de áudio Ele tanto decifrou que ele mesmo fala Que é interessante a mensagem quando você decifra o código Então ele já sabia o que tava ali Mas isso não era o suficiente pro nosso amigo Hass Então ele esperou pra que nós jogadores procurássemos ele Pra pegar de volta aí o dispositivo de gravação Pra que quando a gente procurasse ele Ele pudesse propor uma troca Um trato E esse trato é o seguinte A gente teria que cumprir umas tarefas pra ele E em troca ele colocaria a gente dentro da seita do pináculo E ainda devolveria pra gente aí O dispositivo de gravação e várias coisas Ele prometeu várias coisas pra gente Pra gente fazer essas tarefas pra ele E essas tarefas ele pede pra que você elimine o guardião do pináculo Pra você poder pegar aí a sua identificação Que é um medalhão da ordem imaginada Que é como aí os adoradores do pináculo E a seita do pináculo se reconhecem Através desses medalhões Como se fosse uma identificação deles Como uma identidade Cumprindo essas tarefas Ele pediu também pra gente caçar algumas coisas na ilha Pra poder fazer um disfarce E cumprindo todas essas tarefas Ele colocaria a gente dentro da seita do pináculo Que por sinal É feita desses seis guardiões E o líder Os seis guardiões das torres E o líder do pináculo Que é o algoz do pináculo Bem, nessa missão de disfarce Com certeza Ele deu um jeito de eliminar o algoz do pináculo E eu vou te explicar o porquê daqui a pouco Na verdade Tudo isso É um plano do resto Fazendo a gente trabalhar pra ele Coletar informações pra ele Já que ele quer desvendar os enigmas do pináculo Então quando a gente fez as tarefas pro Haas Quando a gente eliminou as pessoas pro Haas E pegou a identificação Disfarce Informações nos cristais do ponto zero Que apareceram no pináculo E também nas runas da torre Tudo isso foi pro Haas Ele sabia tudo Que a gente tava fazendo Ele queria essas informações Bem, desvendando esses segredos do pináculo aí Que a gente foi fazendo durante as tarefas E a gente descobriu que o Fundação tá vivo E está consciente E tentando entrar em contato com a gente Que tá aqui do lado de fora Com vários pedidos de socorro Através das rádios de carro Onde você podia ouvir mensagens de socorro Até alguns dias atrás Eu não sei se essas mensagens ainda reproduzem no carro A gente pode ver cristais brotando ali No pináculo Como se ele estivesse tentando Passar as informações pra gente E até mesmo quando a gente extrai alguns desses cristais E coloca no topo de uma das torres ali Que tem aquelas runas A gente escuta outro áudio do Fundação Ele diz o seguinte O Jones sabe Fale com o Jones São aí coisas que o Fundação deixou aí Pistas que ele tá ali dentro Que ele ainda está vivo E que é pra resgatarem ele O Fundação tá pedindo por ajuda Em outra de suas tarefas O Haas pede pra nós pegarmos um artefato Dentro da seita do pináculo Esse artefato ele vinha com um pedaço do pináculo nele Até então a gente achou que fosse algum tipo de artefato Por valor monetário E que o Haas queria esse artefato por valor monetário Já que ele é um ladão Mas na verdade não Ele já tava com um artefato em mente Pra poder fazer alguma espécie de magia Pois o artefato vinha com um pedaço do pináculo E como a gente descobriu conversando com o Joneses O pináculo corrompe E o pináculo dá poder às pessoas Sim O próprio Jones I falou que o pináculo dá poder Então com um pequeno fragmento do pináculo O Haas já conseguia concluir o seu plano E a gente pode ver que sim o pináculo dá poder Já que os guardiões do pináculo aí E ao gosto do pináculo Eles utilizam armaduras Que fazem eles se teletransportarem E fazem eles voarem também Se você olhar o glider da guardiã do pináculo Mostrando de que sim Esse minério feito do pináculo Ele dá poder Inclusive a armadura do Batman Que vai ser lançada em breve É feita com o minério do pináculo Se eu não tô enganado Mas isso é uma história pra outro vídeo E em um dos próprios diálogos do Haas Ele fala pra nós que agora que tá tudo pronto Ele tá fazendo uma magia Mas que essa magia vai demorar Graças aos ancestrais ou algo do tipo Essa magia iria demorar Então esse foi o início do plano dele Ele pegou aí o artefato Ele pegou o medalhão Ele pegou tudo que ele precisava E fez uma magia Logo após essa atualização Descobrimos que sua magia ficou pronta Mas que algo deu errado com a sua magia Pois o Haas deu origem a um novo Haas O Haas Mestre das Runas E agora temos até mesmo dois Haas no mapa do Fortnite Um que fica encolheito a colossal Um holograma E o outro O Mestre das Runas O Mítico O Chefe O Boss Que fica no pináculo O Haas Mestre das Runas Parece ser uma versão completamente oposta do Haas normal Como se tivesse vindo de alguma dimensão espelhada Alguma dimensão sombria Exatamente como várias skins que a gente já tem no Fortnite Como a Bombardeira Estelar E sua contraparte aí A Dark Bomber A Bombardeira Sombria Que veio da dimensão do Cubo Kevin O Rei da Tempestade Que também veio da dimensão do Cubo Kevin E de várias outras skins que tem os seus padrões sombrios Como o Rex Sombrio A terceira Top Sombria Todos eles vieram de dentro da dimensão do Cubo Kevin E a gente sabe disso graças àquela tela de carregamento Da temporada 5 do Fortnite Do capítulo passado Onde a Bright Bomber tocava no Cubo E aí ela podia ver ali A sua contraparte do outro lado do Cubo Que era a Bombardeira Sombria Essa tela de carregamento é bem antiga Mas ela revela coisas agora pra gente Que coisa hein E o Rex Ele também agora tem a sua versão sombria Mas sabemos que pra ter uma versão sombria De uma skin Ela tem que ter o contato com o Cubo Kevin Exatamente como todas essas skins de padrão sombria Que nós temos aí Todas elas apareceram em telas de carregamento Da temporada 5 Entrando em contato com o Cubo Kevin De alguma forma Então basicamente Como que o Rex criaria uma versão sombria dele mesmo? Simples Com a sua relíquia que ele carregava aí No seu bolso Na sua cintura Presa na sua cintura Que é um pedaço do Cubo Kevin E com esse pedaço do Cubo Kevin Ele conseguiu trazer aí A sua versão sombria Não de propósito E sim por um acidente Por uma falha na sua magia Não só isso Como o Rex também tem aí Vários pergaminhos Como se fossem pergaminhos De invocação daqueles do Naruto Como se ele fosse invocar alguma coisa Eu acho que ele invocou algo errado E podemos confirmar isso tudo Que deu errado Graças ao próprio diálogo do Rex Mas o Rex Que tá encolhido e colossal ainda Ele diz o seguinte Tem algo errado Não tem? Acho que eu cometi um grande erro Eu fui até o Pináculo? Mas eu encontrei o artefato Eu não deveria estar aqui Nessas novas missões do Pináculo Que concluíram as missões do Pináculo Nessa semana A gente tinha que falar com outros personagens também E em diálogos com a Ravenna Ravenna dizia o seguinte Quanto mais tempo o Rex Fica com o artefato do Pináculo Maior é o perigo Não dá pra lidar com um poder tão grande Sem atrair atenção indesejada Atenção indesejada? De quem? Vamos continuar A Lara Croft diz o seguinte Eu avisei ao Haas Que era melhor não procurar os artefatos do Pináculo Todo esse poder vai acabar chamando atenção De novo eles falando de atenção De chamar atenção de alguém Só que quando você conversa com o Milho O Milho diz o seguinte Na verdade o Milho não fala nada Mas ele olha desesperadamente pro Pináculo Como se algo fosse sair de dentro do Pináculo Ele olha desesperadamente pra lá Então a pergunta é Quem é essa atenção indesejada? Por que tantos personagens falaram dessa atenção indesejada? Incluindo o próprio Jones e o Primeiro Que falam pra gente aí Que a gente não tem tempo Que ele vai acabar chamando atenção indesejada E que é pra gente resolver isso E por que motivo o Milho olhou tão desesperadamente pro Pináculo? Será que essa atenção indesejada que eles estão falando É o Fundação e ele vai conseguir escapar de dentro do ponto zero? A gente precisa dessas respostas Fortnite Logo após isso recebemos a missão do Jones O Primeiro E a missão do Jones e o Primeiro diz o seguinte O Haas chamou muita atenção Ajude o Jones e o Primeiro a derrotar ele E basicamente logo após isso Temos que derrotar o Haas Que ficou super poderoso Por ter se corrompido pelo poder do Pináculo E de sua própria magia E então chega ao fim Haas foi derrotado Assim termina a missão O Haas foi derrotado E claro A gente não fez isso sozinho Sim com a ajuda do Jones e o Primeiro Segundo a história Ele ajudou a gente a derrotar o Haas E apesar das missões do Pináculo terem acabado Ainda teremos missões da história nessa temporada Acredito eu Pois quando o Haas é eliminado Ele deixa o seu fragmento do Kubo Kevin cair ao chão E a gente tem que coletar ele Para concluir a missão Mostrando que a história vai continuar sim E que talvez tenha a ver com aquela ilha misteriosa Que apareceu no canto do mapa atualmente Talvez seja relacionado àquilo Esse foi o triste fim do Haas O Haas foi eliminado por nós e pelo Jones Mas ainda existe um resto O que está lá em colheita colossal Bem, lembrando que isso aqui é tudo uma teoria E se você quiser saber muito mais teorias como essa Já vem comigo, aperta o like, se inscreve Ativa o sino das notificações Que aqui no canal do Seu Leão Tem vídeo todo dia às 10h30 da manhã Inclusive vários vídeos de teoria, tá bom? Lembrando a todos Que eu estou dropando vários códigos de alerquina Em todas as minhas redes sociais Então se você quiser estar participando O meu Twitter é arroba-se-or-leão E o meu Instagram é arroba-se-or-leão Também E o meu Discord está na descrição Estamos com quase 4 mil membros E se você quiser saber mais sobre o Haas E sobre muitos outros personagens do Fortnite E até o próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Eu fui E tchau